Capelinha Branca Lembra que ela disse em frente ao altar Serei sempre tu até a morte nos separar Deus ouviu a jura e o mês depois A mágoa da morte separou nós dois Lá na capelinha de nossa união Dei a despedida banhando e prendo o seu caixão Capela Branca na cruz de ferro que tem na frente Está pregado um inocente que deu a vida pra nos salvar Também um dia fui pela sorte crucificado E hoje arrasto amargurado a cruz pesada do meu penado Capelinha Branca Onde me criei Com o meu benzinho Ali me casei Lembra que ela disse em frente ao altar Serei sempre tu até a morte nos separar Deus ouviu a jura e o mês depois A mágoa da morte se separou nós dois Lá na capelinha de nossa união Dei a despedida banhando e prendo o seu caixão Capela Branca na cruz de ferro que tem na frente Está pregado um inocente que deu a vida pra nos salvar Também um dia fui pela sorte crucificado E hoje arrasto amargurado a cruz pesada do meu penado Música A CIDADE NO BRASIL